Sobre a, como a gente está falando no nosso programa, né, sobre a edição especial do jornal Meio Norte, última edição impressa do nosso querido jornal Meio Norte, está aqui nas minhas mãos, uma edição histórica, cadernos especiais sobre a história do Piauí, sobre o nosso desenvolvimento, sobre as nossas potencialidades. Então, a gente tem cadernos especiais, cadernos sobre o Piauí, cadernos sobre saúde, sobre o judiciário. A gente tem também cadernos sobre o trabalho do legislativo no estado do Piauí. E, claro, tem uma reportagem especial sobre o agronegócio piauiense, estou com ela aqui, vou até botar na minha frente. O pessoal mostrou ali na minha tela a foto que eu mandei outra para a produção, mas está aqui comigo também, falando sobre a nossa balança comercial, atividade aí que, através do agronegócio, fez aumentar o PIB de diversos municípios da região do Cerrado Piauiense. Então, traz uma atualização, os números da produtividade do nosso estado. Tem reportagem nessa edição também especial sobre o mel, a potencialidade do mel do Piauí. Então, você procura aqui o Grupo Meio Norte, a gente está fazendo a distribuição também gratuita dessa edição. São 40 mil exemplares que serão distribuídos em todo o estado do Piauí. Afinal, essa é para guardar, é uma edição de colecionador, viu? Último jornal, Meio Norte, já está circulando. E tem o impresso, não tem mais, tá? Mas a gente continua. O Jornal Meio Norte agora é digital, você pode acessar através do meionews.com, a gente já está em novo endereço. O portal meionorte.com agora é meionews.com. Se você acessar meionorte.com, você já vai ser redirecionado para a nova página, você salva o novo endereço. E lá você encontra o link, claro, para acessar o Jornal Meio online, que agora é Meio, Jornal Meio. Agora, Grupo Meio, a partir deste 1º de abril, a gente já está com essa nova marca, essa nova história do Grupo Meio aqui no estado do Piauí. E agora, ampliando, nós somos uma emissora de rede, chegando a mais de 12 estados, pelo menos, pelo canal aberto. Então, a gente também tem mais 18 estados em que chega o nosso sinal, através das emissoras de TV fechada. Então, a gente está aí no mundo, nova história que a gente está começando. Acessa pela internet. A edição de hoje já está disponível do Jornal Meio, lá no meionews.com.